E aí com vocês, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o penteado da Helena, da escolinha Hoje é o segundo dia de aula pra ela, eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Vocês sabem que eu não sou experiente em gravar muito vlog, então vamos lá, tá? O cabelo dela é bem do ladozinho, tá vendo? Eu já meio que dei uma molhadinha nele Porque ontem eu já lavei, eu não lavo sempre, tá? Lavo dois em dois dias Eu uso esse creme da Sala Line de caixinhos Pra definir esses cachos lindos, né filha? Vou já mostrar pra vocês a fardinha dela Gente, esse vlog não vai ser um vlog longo, vai ser um vlog rapidinho, tá? Vocês me pediram tanto pra mostrar como é que eu faço arrumando ela Então eu vou tentar mostrar o que eu posso, tá? Deixa eu contar pra vocês um pouquinho Ontem ela foi o primeiro dia de aula dela Ela foi muito bem É, a dica que eu dou é pra que você que frequenta a igreja Sempre deixa, olha o cabelo dela, gente, como é lindo Olha só Olha que lindo esse cabelo, gente Você que tem criança, que vai pra igreja Vai acostumando o teu bebê da igreja desde cedo Porque, olha, eu uso também essa gelatina aqui da Sala Line Que é pra... Cois daqueles cabelos estilidinhos que ficam pulando, sabe? Eu gosto de deixar bem bonitinho Sim, a dica que eu dou pra vocês, pra você seu filho não estranhar É você acostumar ele desde bebezinho A Helena sempre ficou na... Na salinha, no berçário, na escolinha, na igreja Justamente porque quando eu fosse deixar ela na igreja Quando ela começasse a estudar Não ia ter nenhuma dificuldade E eu não tive Ela teve um pouquinho estranhou Mas a professora disse que depois ela esqueceu Começou a brincar de novo A professora explicou pra ela E aí ela entendeu e ficou de boa A professora não ligou, ninguém ligou da escola Pra ela dizer, olha, ela não tá chorando muito Ninguém Então... Eu acredito que é muito disso que eu falei pra vocês Eu acostumei ela na escolinha desde a igreja, entendeu? Eu ficava na salinha do berçário Eu ficava na salinha dela agora Na salinha de dois anos Que é a sala que ela tá agora Maternal também na igreja, olha só Aí é um cacho bem simples Aí eu fiz esse lacinho ontem, olha Eu que fiz, gente, esse lacinho Oi, filha Me pediram pra eu gravar um vlog Arrumando ela e tudo Gente, não dá porque o vlog fica muito longo E eu não sei editar ainda, entendeu? Então... Olha, me dá umas mostradas Deixa eu mostrar pra vocês Filha, fica em pé pra Chitinha te ver Fica em pé pra mamãe Olha, não quer não Tá toda machucada, gente Que ela caiu e machucou o joelho Deixa eu mostrar pra vocês a mochilinha dela Aqui é a lancheira e aqui é a mochila, tá? A lancheira dela, obviamente, que tudo que tem dentro é da Tapaué, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês Copinho, tudo da Tapaué, tá? Aí a escola pediu pra gente etiquetar Mas eu não etiquetei Eu comprei Aquela canetinha permanente E eu mesma coloquei, ó Aí aqui nós temos o quê? Copinho da Tapaué de unicórnio Da Agnes E aqui eu coloquei o nomezinho dela Helena Sodré Aí aqui tem biscoitinho Na Refri Box também da Tapaué Biscoitinho Como ela só fica tarde Então não precisa levar um monte de coisa Aí um danoninho E uma colherzinha, tá? Então o lanchinho dela é esse, tá? É só o mesmo lanchinho mesmo Quando chegar em casa ela vai jantar Olha só, coube direitinho, tá? Aí eu comprei outros copos Outras coisas da Tapaué infantil pra ela Pra justamente ficar tudo ok, tá? Aí o que que ela leva na mochila? Deixa eu mostrar pra vocês o que que ela leva na mochila Tá? Aqui nesse bolsinho Temos uma toalhinha Deixa eu mostrar a toalhinha O nomezinho dela Abordado Do tema Chuva de Bênção Aí temos pastinha E o estojo da Pepe Não, é pra levar pra faculdade, filhinha Não, filha Filha, não Me dá Vai lá estudar Vai lá assistir o desenho Aí aqui nesse outro Eu amei essa mochila Gente, eu comprei ela na Riachuelo Foi R$139,90 Super indico Eu tinha comprado a lancheira também Só que eu Como ela ama a Masha E eu também gosto da Minha Eu falei, cara Eu vou comprar a mochila então E depois eu vou comprar a Masha Na verdade eu tinha comprado o kit da Minha Mas aí eu acabei trucando com uma amiga Fiz fazer a troca, entendeu? E essa mochila é maravilhosa Porque, olha só Ela tem três compartimentos aqui, ó Aqui é o primeiro que eu já mostrei Aí aqui é o segundo, tá? No segundo o que temos? Eita, gente Não vou tirar tudo, gente Senão vai derrubar Ai, meu Deus Peraí Deixa eu tentar tirar Pra me mostrar pra vocês Olha só Perfuminho Temos toalha de banho Uma muda de roupa E fralda, tá? Fralda de descartável Depois eu arrumo direitinho Aí temos aqui Sabonete líquido Pomadinha Perfuminho Pra ela ficar cheirosa E lenço umedecido, tá? Então nesse compartimento É isso que vai Nesse compartimento da mochila Ai, gente Tô meio bugada no nariz Aí no compartimento maior Já é o material Escolarzinho dela, tá? Aqui vem a agenda Livro de historinha Aí o livro maior Que ela vai estudar No decorrer do ano Ou do período Não sei Então essa é a mochilinha dela Gente, eu tô Minha nariz muito bugada Meu Deus Se não ficar legal esse vídeo Eu nem vou postar Então Eu vou Deito Vem filha Coloca tua mochila Vem Deixa eu mostrar pra vocês Ela ama, gente Aqui é o nosso guarda-roupa Que a gente tá fazendo Uma mini reforminha Lá no nosso quarto Já, filha? Deixa eu mostrar ela pra vocês Olha ela toda linda Com a fardinha dela Filha, olha pra mamãe Filhinha Tá toda metida Porque ela estuda, gente Vai, filha Coloca tua mochila E ela ama Olha o da Masha Como é linda também Também como foi comprado Na Rachuela Essa aqui eu troquei Como eu falei, né? A minha amiga comprou A da Masha E eu dei a da Mini pra ela Porque eu tinha comprado O kitzinho O kitzinho de lancheira Mais a mochila De cabinho Foi 210 reais Na Rachuela Então se você ainda não comprou Vai lá na Rachuela Porque tem cada Modelo de personagem lindo Ela tá assistindo o Peppa, gente Olha isso, meu Deus Minha amostra do bugar Oi Mostra você Olha, titia Seu farnadinha Pra minha escola Olha o lacinho Que eu fiz pra ela A abelinha dela Então é isso, amores Se tiver ficado legal Esse videozinho Eu vou postar no YouTube Se não tiver ficando Eu vou Deletar Eu vou tentar gravar Um outro mais legalzinho Tá? Então tamo ele aqui Deixa eu colocar aqui A mochila Ai meu Deus O marido que vai Vem buscar ela Porque é ele Que levar ela pra escola Porque eu não dirijo Olha só Aqui a mochilinha Vem cá, Leninha Oi, meu Deus Dá tchau pra titia Tchau Mostra a tua farda Na tua escola Olha a mochila Mostra Deixa a mamãe ajudar Você tem que pedir Lembra? Pega Pega Vou colocar na costa Do outro lado Do outro lado Vira, filha Pronto Já Pega a bolsa Olha, gente Eu morro de amor Toda mentira Um super beijo Tchau